Muito bem, Alex Santos, João Fernandes, estamos de volta em nosso giro pela cidade, aqui direto do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos, o SAAI, onde agora pela manhã o novo diretor da instituição, Cristiano Dias, tomou posse em cerimônia aqui na instituição, o prefeito Ivanildinho esteve presente e fala agora ao vivo com os ouvintes da Rádio Santa Cruz FM. Prefeito, bom dia mais uma vez. Como é que o senhor avalia essa cerimônia, essa mudança de cargo, já que o ex-diretor Fábio Dias foi para a Câmara, o Cristiano Dias assumindo o cargo. Bom dia. Bom dia, Eto, bom dia ouvintes da Rádio Santa Cruz FM, bom dia Alex aí no estúdio, João Pequente. Realmente hoje nós estamos aqui fazendo uma mudança aqui no SAAI, uma mudança que nós somos obrigados a fazer, podemos dizer assim, porque Fábio vai assumir, assumir, voltou à Câmara e a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano assume a presidência da Câmara. E nós estamos fazendo aqui essa troca, mas nós estamos fazendo uma troca onde quem vai continuar na gestão é quem inclusive já faz parte aqui da instituição, que é Cristiano Dias, que já está aqui há 10 anos, conhece realmente o SAAI com a palma de suas mãos, podemos dizer assim, e que com certeza vai dar sequência, vai dar continuidade a esse trabalho que Fábio vem fazendo, um trabalho que eu estava muito feliz, em que pese essa questão hídrica aqui de nossa cidade, mas eu sei da realidade, eu sei que o que está sendo possível ser feito, ele está fazendo, está se esforçando, mas o que nós precisamos é de ter uma oferta maior d'água, infelizmente a água que chega a Santa Cruz, ela é insuficiente, como toda a população sabe disso, né? Mas nós precisamos manter a esperança de que no futuro nós possamos ter essa doutora do Piquiri, e aí sim a gente conseguir resolver definitivamente essa questão hídrica aqui em nossa cidade. Mas nós precisamos ter sempre alguém aqui no SAAI que tenha compromisso com a instituição, que consiga liderar os seus servidores, e Cristiano, por já estar aqui, por conhecer o SAAI, como disse, há 10 anos, com certeza ele vai dar continuidade a esse trabalho, ele tem sensibilidade, ele tem espírito público para fazer com que o SAAI continue prestando o serviço naquilo que é possível ser feito, né? A gente vem aqui, dá todo o apoio, dá todo o respaldo, e desejar a Cristiano que ele possa realmente ter uma gestão feliz, eficaz, né? Que, de fato, a gente consiga ter essa nova doutora, e sim, com essa nova doutora, eu tenho certeza que o SAAI vai tirar essa pressão que ele recebe no dia a dia. Como todos sabem, nós trabalhamos aqui através de um sistema de manobras, e sempre está faltando água em algum bairro, às vezes passa até de 10 dias, né? Já chegou a ter 20 dias faltando água, e a gente sabe o sofrimento da população, a gente entende, mas a gente quer sempre mostrar à população que a gente está fazendo o que é possível ser feito. Fizemos diversas ampliações de rede d'água agora na gestão de FAB, com certeza Cristiano vai continuar fazendo, estamos hidrometrando algumas residências aqui na cidade, mas o que nós precisamos mesmo é de água. E a quantidade de água que a Caerne remete à Santa Cruz, a gente entende também a situação da Caerne, né? Nós temos uma doutora que ela tem 30 anos, pouco mais de 30 anos, que foi inaugurada. Naquela época, nós começamos com 11 cidades sendo abastecidas pela doutora Monsenhor Expedito. Hoje nós temos 30, isso sem falar nos assentamentos que nós temos, né? Só aqui mesmo na região do Trairi, a gente lembrar que a gente tem hoje Bom Sucesso, que não tinha, a gente tem o Alto da Colina, que não tinha, a gente tem o assentamento de Santa Rita, que não tinha, e diversos e diversos loteamentos que foram surgindo, e a cidade praticamente dobrou até, né? A quantidade de pessoas, e a gente, infelizmente, não tem água suficiente. A mesma água que chega aqui é a que chegava há 30 anos atrás. Então, de fato, a água não tem como fazer com que a gente possa, essa oferta de água, que a gente possa dar à população a tranquilidade de que vai ter água todos os dias em sua casa, né? É um dos grandes problemas hoje, prefeito da cidade? Eu acho que é o maior problema. Da minha gestão, eu posso garantir que é o problema que mais me intranquiliza, que mais me angustia, porque a gente sente que é um problema que falta forças para a gente resolver, né? A gente sabe que é só uma nova adutora. Essa adutora, hoje, ela está orçada em quase 300 milhões de reais. É uma obra que vai precisar do governo do Estado, vai precisar do governo federal, principalmente, que eles possam disponibilizar recursos para executar essa adutora, que não vai beneficiar só Santa Cruz, não. Vai beneficiar toda a região do Trairi e vários municípios da região Agreste. Que essa adutora do Piquiri, ela vai retirar da adutora Mons. Expedito oito cidades. Então, cidades, inclusive, grandes, como Santo Antônio, Nova Cruz, cidades de Porto e Médio, digamos assim, que, com certeza, essas cidades saindo, nós vamos ter uma oferta maior d'água e vamos ter uma regularidade maior de águas aqui em nossa cidade. Aí, sim, a gente pode melhorar o nosso abaixamento. Então, a gente sabe que é uma obra difícil, mas que é necessária. Então, eu acho que as forças políticas têm que se unir. A gente conta agora, espera que a governadora, nessa nova gestão, agora sim, ela já com respaldo, vai ter um presidente da República aliado, ela possa assumir essa causa para ela. O ex-ministro Rogério Marinho preparou esse projeto, esse projeto da adutora do Piquiri. Já está pronto. Com certeza, nós vamos fazer essa luta junto com todas as pessoas. Muita gente, a gente sabe aqui, essa angústia que eu tenho, a oposição, às vezes, ela se vale dessa situação do SAAI, para tentar desestabilizar a gestão, para tentar tirar proveito político, nunca pensando em ajudar. Eu vou saber agora se, de fato, essas pessoas têm interesse em ajudar na hora que eles são aliados dessas forças políticas que chegam, né, agora para governar, digamos assim, o nosso Estado, se, de fato, essas pessoas estão preocupadas quantas vezes eles vão procurar a governadora ou procurar o presidente da República ou algum ministro que seja aliado deles para tentar fazer com que, de fato, a gente tenha essa nova adutora e não ficar só na crítica pela crítica. Muito bem, prefeito. A gente quer agradecer a participação do senhor aqui na Rádio Santa Cruz FM. Muito obrigado. Bom dia. É um bom dia e, mais uma vez, abraçar aí a todos da Rádio Santa Cruz FM. Realmente está sendo um sucesso, o alcance está muito bom, a população está muito feliz e vocês continuam fazendo esse trabalho de utilidade pública diariamente, a Rádio Santa Cruz levando as informações da comunidade para a comunidade. Então, a gente fica feliz, deseja mais uma vez boa sorte a todos vocês e a nossa população também. Eu quero que a população saiba que eu reconheço esse sofrimento, essas críticas, as revoltas, muitas vezes, que as pessoas têm com relação a essa questão do nosso abaixamento. O prefeito é consciente disso, o prefeito sofre junto com vocês essa situação que atinge a todos os munícipes aqui de nossa cidade. Esse problema acontece em todos os bairros, não é um isolado, não é um bairro que está sendo discriminado, não. Acontece em todos os recantos aqui de Santa Cruz e, podemos dizer, da região do Trairi, né? Tem gente até que dizia, não, talvez se mudasse o sistema, saia-se do Saai, que é um patrimônio nosso, passasse para Caerno e ia resolver. Não vai. Se você quer saber, você procure saber as demais cidades que todas não são Saai, Saai é só em Santa Cruz, se chega essa água com essa regularidade que a população necessita. Então, o caminho não é esse, o caminho continua sendo, eu digo, união de forças para que a gente possa convencer o governo do Estado, a união, a resolver definitivamente esse problema, construindo, sim, uma nova adutora, já que a nossa, ela está há 30 anos e ela praticamente dobrou a sua capacidade, não só de municípios, que praticamente triplicou, mas em termos populacional, que são abastecidos diariamente pela adutora. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Bom dia. É isso, Alexandre, essas informações, João Fernandes, direto aqui do Saai, da posse do novo diretor e o prefeito falando um pouco sobre a situação de água do município de Santa Cruz. A qualquer momento, nós voltamos com o Giro 98, com vocês aí no estúdio.